Nesse momento aqui o prefeito testando a parte também da acessibilidade, ele mesmo sendo a pessoa aqui que está sendo conduzido na parte da acessibilidade do ônibus, ônibus escolar que Caxias recebe. Olha aí, o prefeito testando aqui a parte da acessibilidade, né, olha aí. É, tem isso também. Bem, ou seja, a parte da acessibilidade bem tecnológica, permitindo a... Ou seja, sem muito esforço, a entrada e saída do cadeirante, da pessoa que vai utilizar o serviço. Então, é interessante.